Olá a todos, meu nome é Luiz Guilherme, sou estudante de sonografia pela Universidade Federal de Pernambuco e participo do projeto de conservação recifal. Hoje estou aqui para falar um pouco mais sobre ações de conservação do budião azul, o escaros trispinosos, na área de proteção ambiental Costa dos Corais. O escaros trispinosos na família escaride é pertencente ao grupo de peixes papagaios. Esse grupo é essencial para a manutenção da saúde dos recifes de corais, pois se alimentam de algas, limitando assim o crescimento e favorecendo aos corais. Essa espécie é endêmica do Brasil e ocorre desde o estado do Maranhão até o de Santa Catarina. Nos últimos anos foi percebido uma diminuição drástica da população dessa espécie. Com isso, ele foi incluído em 2014 na lista de espécies ameaçadas pelo Ministério do Meio Ambiente. E no status da tabela de ameaça de extinção da IUCN, ele se encontra em perigo. Com isso, o objetivo desse trabalho é implementar ações de conservação para o budião azul na área de proteção ambiental Costa dos Corais, a maior unidade de conservação marinha costeira do Brasil, que vai desde o estado de Pernambuco até o de Alagoas, realizando pesquisas, educação ambiental e atividade com a comunidade pesqueira. No âmbito da educação ambiental, foram realizadas oficinas com as escolas públicas da região, apresentando a importância do budião azul para o ambiente recifal e o seu atual status de conservação. Também foram realizadas atividades para a integração dos alunos na conservação ambiental e entregues cartilhas educacionais para facilitar o entendimento sobre a espécie do budião. Foram realizadas entrevistas com os pescadores locais a fim de resgatar o conhecimento tradicional, como o tamanho de captura e quantidade de captura do budião azul nos últimos 30 anos. Também foram realizadas educações ambientais, informando a importância do budião e indicação de pontos onde seria possível encontrar o budião com certa facilidade. No âmbito da pesquisa, foram realizadas buscas intensivas através de uma ergo de escuba nos pontos indicados pelos pescadores. Também foram realizados transectos para levantamento da vida marinha, tanto de peixes quanto de bentos. Uma sonda nos auxiliou a identificação do fundo e de profundidade para que todos esses dados fossem compilados e fosse elaborado um mapa. A compilação dos dados de 425 transectos em 81 pontos, juntamente com os dados obtidos pela sonda, possibilitaram a criação de um mapa de identificação das áreas prioritárias para a conservação do budião azul. O mapa de calor apresentado mostra em vermelho os locais onde o budião provavelmente teria preferência de habitar. Esses dados foram repassados para a gestão da APA para que sejam criadas zonas de preservação ao budião azul. Foram realizadas oficinas com 10 escolas, com cerca de 450 alunos no total. Uma das atividades da oficina era a discussão de medidas de conservação para o budião azul, onde os alunos apresentavam os principais problemas do seu município que afetavam o budião e algumas sugestões de soluções. Até o momento, aconteceram 145 entrevistas com os pescadores. Os dados das entrevistas mostraram uma diminuição de 64% no número e 67% no tamanho de indivíduos capturados nas umas 3 décadas. Também aconteceram discussões sobre o plano de manejo para a recuperação da espécie, onde foram apresentadas regras específicas para a captura do budião azul, tais como tamanho mínimo, peso mínimo e época de pesca. Com isso, a combinação dos nossos dados, tanto da pesquisa, educação ambiental e o engajamento da comunidade local, guiarão para a criação de um plano de manejo robusto, sendo vital para a recuperação da espécie, tendo em vista sua importância tanto econômica quanto ecológica.